Salve, salve, rapaziada! Bruno Bar aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, estamos aqui na última etapa do Super Drift Brasil, que é o Campeonato Brasileiro aqui em Piracicaba. Última etapa, a galera já tá se preparando para o treino livre de sexta-feira. Dessa vez vai ser um pouco diferente. Normalmente o campeonato é treino no sábado, batalhas no domingo. E galera, se vocês já são inscritos no canal, mano, já chega explodindo no like pra dar aquela fortalecida. E se por acaso vocês chegaram de paraquedas aqui, pessoal, não perde tempo, mano, se inscreve aqui no canal pra ficar ligado. em tudo que acontece no mundo do drift. Galera, os treinos começaram agora em agorinha e já tá chovendo, mano. Isso é sacanagem. Dava só até agora, mas aí vai começar os treinos, começou a chover. O tempo tá fechado, tá choviscando ainda, nem dá pra ver. Só porque eu falei que não dava pra ver também, ó, começou a chover forte. Agora a chuva apertou, galera. Aí, ó. O mais legal de tudo é que eu estava com roda 18 no meu carro e eu acabei de trocar pra roda 17. Aí, as roda 18 bonitinhas estavam no carro e eu coloquei as roda 17. Mané, o que que tem a ver? Por que que eu mudei de roda? Normalmente eu ando com roda 17 no seco, porque o Zetinho ele é meio manco e tal, então rodinha 17 o carro anda de lado mais tranquilamente com mais fluidez. Porém, na chuva, o motor não tem tanta diferença. A potência do carro não muda muito na performance. O que mais muda é o pneu. O pneu tem que ser grande, tem que ser largo pra dar gripe na chuva. Começou a chover, então vamos esperar um pouquinho, ver o que que vai dar. Que daí qualquer coisa eu vou mudar de novo pra roda 18, porque na chuva, mano, fica um sabão a pista, escorrega demais. Olha quem tá aí, a namorada mais linda do mundo. Finalmente veio, né? Lá em BH não foi, né? Pô, não me levaram. Não te levaram? Não, mas é que eu fui de busão, né? De carona. O Lúcio Lúcio não me levou. É, culpa do Lúcio. Dessa vez, como o Piracicaba não é tão longe da minha cidade, a gente veio de caminhonete. Quase ficamos na estrada, né? Deu um B.O.zinho lá, quase que a gente não chegou. Mas deu tudo certo, estamos aqui. Enfim, minha namorada vai acompanhar aqui os treinos e também as batalhas. O meu carro já tá aqui nos boxes. E galera, uma coisa que, mano, tá me deixando bastante triste. Vocês tão vendo aqui essas partes prata, né? Aqui, ó. Aqui na frente também. Vocês sabem que eu bati nesses lugares. Arrumei o carro, fiz funilaria bonitinho, pá, tudo certinho. Só que não chegou o vinil a tempo. Provavelmente o vinil vai chegar só a final da tarde. A gente vai conseguir pilotar o carro amanhã. Então o treino de hoje a gente vai fazer com o carro assim, meio prata. Mano, eu não gosto do carro assim, porque tá estranho, né, pessoal? Todo coloridinho, umas partes pratas, que é a cor original do carro. Então tá legal. Eu vou inventar um negocinho aqui pra dar uma disfarçada. Vamos ver se vai ficar bacana. Ó, vamos fazer um desenho aqui com a caneta. O que que eu desenho, amor? Um coração com o meu nome. Não, uma coisa descolada, uma coisa bacana. Vai, ideias. Coração com o meu nome pegando fogo. Coração com o teu nome pegando fogo. É, pra ficar descolada. Vamos lá, ficar descolada. Coração. É, como é que é teu nome? Evelyn com... Vai, Evelyn. Evelyn. E aí o fogo. Eve só. É, porque o coração é pequeno. Ó. Ó. Que old school, olha ali. Olha. Aí a gente vai botar aqui o quê? Vamos botar uma flecha aqui, ó. Vamos botar uma flechinha aqui, ó. E saindo aqui, a flecha. Ficou meio torta a flecha, mas deu pra ver que é uma flecha. Meu parceiro da, peraí. O que que eu desenho aqui, mais? Escreve... Drift APA. Ou Drift APA. É P-A. Aí, P-A. É, P-A com um N. P-A. P-A. Faz fumacinha, fumacinha aqui embaixo aqui. Fumacinha? É, porque não tá parecendo fumaça. Como não parece uma fumaça aqui? Escamas de peixe. Olha, eu tô desenhando assim, mano. Dá um desconto, né, amor? Dá um descontinho. O mais importante que tá faltando aqui, que é o patrocinador da Pneu Store. Ficava bem nessa parte e acabou que saiu fora. Então eu vou desenhar o patrocínio da Pneu Store, né? Imagina se não... Eu não sei como é que é a logo, então eu vou olhar aqui pra ver aqui como é que faz. Agora, ó. Ficou perfeito, mano. Nossa senhora, nem dá pra ver que é desenhado. Quase que não deu. Ó. Caraca, mano. Ó, pra falar a verdade, ficou uma porcaria esse desenho. Ai, mas o coração é bonito. Não, o teu ficou bonito, o teu ficou bonito, o teu coração ficou lindo. Aqui atrás ficou feio pra caramba também. Mas dá pra ver, ó. Pneu Store, dá pra ver que é o nosso patrocinador. Beleza, chega de palhaçada. Agora vamos treinar, mano. Tem que pegar amanhã em todas as condições da pista seco molhado. A gente não sabe como que vai ser o dia amanhã. Então, vamos lá treinar. Vamos botar o macacão aí pra pista. Vamos lá, galera. Dessa vez eu vou começar bem de boa, né? Vocês estão ligados. Sem exageros. Vamos conhecer a pista primeiro. Vocês viram que eu vi bem devagar, bem de boa, conhecendo a pista mesmo pra não fazer caquinha, né? Pô, vê se tá vazando alguma coisa embaixo do carro. Pô, vê se tá vazando alguma coisa. Agora, mano, agora que eu meti o freio de pé ali pra ajudar, porque vem muito rápido, muito forte. E tô sem freio de pé. Vou ter que parar no box pra dar uma olhada no que que tá acontecendo. Não sei se vazou o fluido. Eu pedi pra ele dar uma olhada agora se tava vazando, mas não tava vazando nada. Vamos ver o que que aconteceu. Talvez tenha entrado o ar na linha. Rapaceada, deu ruim no carro, galera. O carro repentinamente ficou sem freio, mano. Achei que tava vazando alguma coisa. Pedi pra ele olhar. Não tava vazando nada, mas tava assim. Olha o que aconteceu com a linha de freio, pessoal. Esmagou, já era. Vazou todo o fluido de freio aqui no chão. E a gente vai ter que achar agora uma peça dessa nova. Ainda bem que hoje é sexta-feira. Então, tipo, tá aberto as paradas ainda. A gente vai pesquisar aí na cidade. Eu vou fazer agora um corre pra ir lá ver se eu acho essa peça pra gente substituir e continuar andando. Porque sem freio nessa pista, infelizmente, não dá, pessoal. A hora que entra no cotovelinho, se eu não usar o freio de pé, o carro não para. Ele roda e é complicado. Então é isso. Bora lá ver se a gente acha essa peça, essa linha de freio numa auto peças por aqui. Olha aí. A equipe aí já tá providenciando os bagulhos. Vamos ver se vai dar certo, mano. Deu certo aí, mecânico? Acharam do mesmo tamanho, mas... Sério que deu certo? Galera, a gente foi no Auto Center lá, compramos as paradinhas, pegamos, sei lá, de algum outro carro e deu certo, velho. Deu certinho, encaixou bonitinho. Vou comprar outro pra deixar reserva aqui. O mais legal de tudo, pessoal, é que o flexível que eu tinha no meu carro, ele não é mais o original do Z. Eu nem sei onde é que tá o flexível original. Eu comprei um Aero Keep, que é um flexível com malha de aço mais resistente, mas viram que não é tão resistente porque rompeu. O mais legal é que eu paguei R$28 nesse flexível aqui no Brasil, lá na Auto Pass. Vocês sabem quanto eu paguei? No flexível que estourou, com malha de aço, R$600 o para, mano. É muita diferença de preço. O negócio de Z é foda. E importado ainda é mais caro ainda, mano. Eu não como mais nada importado, só vou pegar essas peças. De que que é isso aí, será? De cor, o cara falou? Blazer. É de blazer, mano. Olha só, galera. Aqui é só adaptation, velho. E é de blazer. Serviu direitinho. Não vai mais incomodar, vai funcionar. E é isso aí. Meu carro de Z, tu daqui a pouco não vai ter mais nada. Pelo visto, não é todo mundo que tá bem, né, cara? Que que é isso, mano? Isso não tá certo, né, galera? Isso aqui o que que é? O motor do carro? Vamos tirar o motor. Tirar o motor, Lúcio? Mas a prova é amanhã. Então, vamos tirar, vamos arrumar e vamos mandar. Cara, vocês são heróis, velho. Vocês são heróis. Olha só, o motor todo aberto aqui, velho. Mas o que que deu agora? Rajou a parte de baixo. Mas traduz isso que nem... Ele esmagou as bronzinas. Possivelmente esmagou a bronzina e abriu a colher. Porque o fogo entra o virabrequinho e a biela. Ninguém entendeu nada, mas tá tudo certo. Deu problema com o motor e fodeu tudo. Fundiu. 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 É, melhor. Vai tá pronto? Vai ficar pronto pra amanhã? Vai. Quero ver, hein? Quero ver, hein? Eita, nóis. Galera, vamos ir cá aqui, ó. Vamos ir cá. O carro do Barion aí. Por que que uma veca tá aqui, cara? Foi ganhando isso aí de uma verica dessa vez. Ah, vai dizer que deu problema com o Mustang? Esturou a correndo, com o compressor. Quem que fez? Quem que foi? Só pra agradecer aí, pra dar meu obrigado aí. João, né, cara? Não, ele estourou? Claro. Ah, para. Alguém sabotou. Alguém deu cortou metade da correia ali. Eu? Eu? Não, não fui eu não. Passou com o estiletinho aí, ó. Só fez uma merquinha. Ah, como é que é? Foi almoçar o carro, tudo bem. Voltou, o cara foi pra pista e estourou a correia, mano. Mas eu tava almoçando com vocês lá, cara. Não, eu tô falando, ó. Eu não fui, hein? Eu não fui. Eu não sou assim. Mas se alguém foi, se alguém foi, fala que eu dou um trocadinho. Eu dou 30 pilas. Vou avisar, cara. Vou avisar. E esse aqui tá zero bala, então? Tá. E se puxar isso aqui? Desliga. A sacanagem, pra quem não tá entendendo, é que eu já peguei o João três vezes. As três últimas etapas, pessoal. Eu peguei o João, a gente empatou e eu perdi. Nas três vezes, mano. Vocês acreditam? Empatei e perdi. Empatei e perdi. Empatei e perdi. Eu tô de saco cheio. Então eu fiz uma aposta aí. Tipo, um desafio, sei lá, com a galera. Se eu ganhar do João Barion, eu vou pintar a minha sobrancelha. Todo mundo fica me zoando que eu não tenho sobrancelha e tal. Tipo, eu tenho, tá ligado? Ó, vocês tão vendo aqui? Ela é bem clarinha, tá ligado? Ó, é branca. O pessoal fala que eu não tenho, mas eu tenho. Se eu ganhar do João Barion, se eu pegar ele e ganhar e eu vencer ele, mano, eu vou pintar e não vai ser com canetinha não, tá ligado? Vai ser tipo micropigmentação. Acho que é a minha namorada que me falou essa parada aí. E ó, pelo que eu andei hoje, pelo que eu senti o carro, pelo que eu senti a tocada, mano, tem chance, tá? Pô, tô confiante, galera. Tô confiante, eu vou pra cima. Eu vou com... Eu vou pra cima com tudo amanhã, seja o João, seja quem for, mano. Eu quero ganhar esse negócio. 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 Que que é isso, moleque? Mano, meu Deus do céu, andando muito, cara. Andando muito. Então é isso, rapaziada. Dia de hoje vai ficando por aqui, mano. Se vocês gostaram do vídeo, mano, já sabe, né, galera? Deixa o like aí, fortalecer, ajudar a gente a continuar fazendo esse vídeo pra vocês. E se vocês não são inscritos no canal, galera, já sabe, né, mano? Se inscreve aí, ative as notificações pra ficar ligado de tudo que acontece aqui no canal e no mundo do drift. Isso aí, então. Eu sou o Bruno Bar, vou ficando por aqui. Valeu! E aí, vai. E aí, vai. E aí, vai. E aí, vai.